Olá, crianças! Sou a professora Sueli Severo. Sejam bem-vindos para a nossa TV Educa e Pojuca, a TV que leva a educação até você. E também sejam bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa. E hoje vamos fazer uma declamação de um poema, um poema muito lindo que nós trabalhamos muito em sala de aula, tá certo? E que vocês conhecem, vocês até cantam esse poema. Mas vamos fazer uma declamação? Vamos lá! Hum, que imagem linda! É uma imagem de uma casa. Que casa linda! Será que existe casa assim de pessoas? Em cima da árvore. Essa daí é bem feita, né? E o que nós estamos vendo são crianças brincando e felizes porque tem uma casinha na árvore para brincar. Mas vocês sabem como são feitas as paredes de uma casa? Como será que é feita as paredes de uma casa? Será que é de papel higiênico? Não, dá certo não. Tábua? Pode ser, né? Porque a gente já estudou sobre moradias, né? Mas vamos para frente? Mas vocês sabem como é? Vamos conhecer. E o teto de uma casa é feito de quê? O que é que se coloca em cima do teto de uma casa? Para quando chover, a água não cair dentro. Muito bem! Eu vou mandar um beijo de luz para você que respondeu correto. Primeiro beijo e depois parabéns porque realmente. Coloca-se telhas, coloca-se laje, não é isso? Na casa. Vamos lá! Mas agora chegou para a gente fazer aquela leitura linda e maravilhosa. A casa, vocês aí acompanham com a voz bem alta, tá certo? Vamos lá! A casa é um poema lindo e maravilhoso de Vinícius de Moraes e que a gente faz muito trabalho com ele na sala de aula. Vamos lá! A casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede. Porque a casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi. Porque penico não tinha ali, mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número zero. E aí, a leitura? Gostaram? Fizeram a leitura bem alta? Muito bem! Esse poema, ele é lindo, não é isso? Eu gosto muito dele. Mas, vamos descobrir aí as rimas do poema de Vinícius de Moraes. Casa rima com engraçada. Nada. Não. Chão. Rede. Parede. Pipi. Ali. É esse mero, zero. E vocês sabem como é que formam as rimas? Muito bem! As rimas são palavras ou versos, né? Que eles têm o final da aula. Da sílaba parecido ou igual. No caso aqui. Casa. Engraçada. Veja. Casa. Termina com S.A. E engraçada termina com D.A. Veja, mas os sons são bem parecidos. Já aqui. Esse mero, zero. Termina com a mesma sílaba igualzinha. Então, assim que se formam as sílabas, tá certo? E aqui, vamos compreender melhor esse poema. Como as casas são feitas geralmente? Como eu perguntei lá na frente. Elas têm que ter alicerce, né? Tudo começa do alicerce. Depois tem as paredes, né? Depois de tudo pronto. Aí tem o teto. Para depois ir formando a casa aos pouquinhos. O que é preciso ter numa casa? Eu estou falando da construção da casa. Tem que ter banheiro, né? Isso. Quarto, cozinha, sala de estar, um terracinho, né? Assim. O que acontece com uma casa sem teto? O que pode acontecer com uma casa sem teto, minha gente? Isso mesmo. Quando chover, vai molhar a cama. Vai molhar os livros. Não é isso? Por que não podia dormir na rede? Vamos lembrar da palavra que faz rima com rede? Muito bem. Parede, né? Isso não tinha parede. Como era que ia colocar a rede para se balançar? Não podia. Como a casa era feita? Ela era feita com muito carinho. A palavra esmero quer dizer carinho, dedicação, amor, zelo. Tá certo? Qual é o número da casa? Número zero? Eita, casa número zero. A palavra rede rima com qual palavra? Essa resposta também já dei, não é isso? Rede, num poema? Parede, não é isso? Rede, parede. Rimou. E nós podemos fazer brincar de rimas, sabia? Vocês podem fazer uma brincadeira aí com a professora, do jogo das rimas. Pião, pão, sabão, melão, mamão. Tudo tem a... Elas fazem rima uma com a outra, tá certo? Então, compreendeu aí a questão das rimas? É isso. E qual era o endereço da casa engraçada mesmo? Vocês lembram o endereço da casa? Rua de quê? Muito bem. Rua dos bobos. Existe tipo de ruas assim? Pode ser que exista, né? Que existe Rua das Flores. Rua da Cocada. Rua das Belas Artes. Existem vários tipos de nomes de ruas. E Rua das Pipas. Rua dos Meninos Inteligentes. Rua das Meninas Elegantes. Existem vários nomes de ruas. Basta a gente querer e produzir o nosso poema. Não é isso? E vamos adiante. Por que a casa do poema era engraçada? Vamos conversar sobre isso. Por que será que ela era engraçada? As características daquela casa existia, numa casa existe, pelo que nós já estudamos aqui nesse poema. Existe casa sem parede? Existe casa sem teto? Sem parede, sem teto? Que tipo de casa é isso? A não ser que seja aquela casa de faz de conta, que a gente faz quando está brincando. Essa aqui é minha casa. Aquela ali é a sua casa. Aí são casas que não tem parede. Não tem teto, não tem janela, não tem porta para a pessoa entrar. Então vamos pensar que seja uma casa bem de brincadeira. Uma casa que é feita para brincar. Uma casa onde as crianças fazem só um risco no chão assim, às vezes um ciclo, um quadrado. E diz aqui, é a minha casa. Aí, e tem crianças que levam essas brincadeiras e gostam muito. E antes de entrar na casinha, toque, toque, quem é? Sou eu, comadre. Aí entra. Aí ela vai até o círculo, né? O risco. Aí faz de conta que abre a porta, aí a pessoa entra lá no círculo, que entrou na casa da pessoa. Então, pensem assim, esse é um poema que diz uma casa de brincadeira, aquela que a gente leva na hora que a gente brinca, que a gente solta a imaginação e a gente faz brincadeiras de boneca, faz estacionamento de carro, faz várias coisas para que a brincadeira seja bem legal, certo? E é assim que a gente precisa brincar, fazendo de conta. Sabe por quê? Porque imaginar, pensar, criar pensamentos é bom demais. A gente viaja, a gente produz. Olha como Vinícius de Moraes estava inspirado para fazer esse poema. Ele disse que ninguém podia dormir na rede. A pessoa podia brincar, entrar, mas não podia dormir na rede. É a mesma forma da brincadeira. Quando a gente está brincando que aquele espaço é a nossa casa, a gente pode dormir na rede? Não. Pode fazer pipi? Não. Pode comer? Pode, né? Porque a pessoa pode levar as comidinhas lá para dentro da casa. Então, é dessa maneira que vocês precisam compreender melhor esse poema. E eu peço a vocês que cantem esse poema, que ele é um poema musicalizado, que vocês podem cantar bem alto e mandam um áudio para a professora. Aproveite que nós estamos com aula online. Manda para a professora aquele áudio bem elegante, cantando esse poema em voz alta. Tá certo? Legal? Gostaram? Então, vamos à nossa atividade. Desenhe e pinte sua casa. Depois escreva seu endereço. Desenhe a tua casa de uma forma bem linda e pinta. Você já conhece os tipos de casa, né? Então, desenhe sua casa. Não importa como ela seja. Desenhe. Se tiver uma árvore de lado, faça o desenho da árvore. Se tiver um animalzinho, coloque na frente. Se tiver um jardim, coloque na frente. E uma coisa importante. Pinte sua casa. Veja qual é a cor da sua casa e pinte. Deixe ela com a pintura bem linda e elegante. Porque é sua casa. É o lugar que você dorme. É o lugar que você sonha. Que você guarda seus livros. Que você compartilha com mamãe e papai. Então, capricha aí no desenho dessa casa. Envia pra professora. A professora quer ver. Tá certo? E assim, nós terminamos a nossa aula de língua portuguesa. Eu, com certeza, eu sei que vocês gostaram. Que vocês estão amando essas aulas. Então, hoje eu vou mandar um presente pra vocês. Um beijo de luz. Tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma